Um novo estudo publicado esta semana em um respeitado periódico médico diz que veganos têm 73% menos chances de desenvolverem sintomas moderados a severos da Covid-19. Claro, não quer dizer que veganos não possam pegar a Covid-19, mas é muito menos provável que eles tenham sintomas moderados ou graves. Então, na verdade, fica só no sintoma leve mesmo. E 73% menos chances é um número bastante considerável. É claro que a gente não está falando aqui, ah, seja vegano, esteja protegido da Covid e não precisa fazer mais nada. Não, não é isso. Mas você diminui, sim, a probabilidade de ser internado ou até de ser entubado. Esse estudo vem ao encontro do que eu tenho observado. Eu vi alguns veganos pegando a Covid-19, mas não vi nenhum desenvolvendo sintomas severos ou mesmo morrendo da doença. É claro que pode ter acontecido, eu é que não soube. Mas, no geral, o que a gente vê é que veganos pegam a Covid, mas não desenvolvem sintomas muito severos mesmo. Porém, é preciso fazer um adendo aqui. O estudo não fala que basta você ser vegano e coma batata frita e refrigerante, que está tudo bem. Não é isso. São pessoas que têm uma alimentação vegana integral, saudável. Então, é muito diferente daquele vegano que só come sanduíche de lanchonete e bala e doce, tá? Vamos aos dados agora. O nome do periódico onde foi publicado esse estudo, o link está aqui na descrição, caso você seja da área de saúde e queira dar uma olhada aí no estudo, é a revista BMJ Nutrition Prevention and Health, tá? Pega o link aí na descrição. O estudo observou 2.884 pessoas, todas da área de saúde, ou médicos, ou enfermeiros, ou ajudantes de hospitais que estão na linha de frente do combate à doença. O estudo é bem abrangente. Esses profissionais são de seis países. França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. Desses 2.884 participantes, 568 chegaram a pegar a Covid-19. Os cientistas queriam descobrir se existe algum padrão entre as diversas formas de se alimentar. Então eles colocaram 11 perfis para esses participantes. Alimentação integral, alimentação plant-based, que é aquela usada pelos veganos, 100% vegetal. Aí dieta vegetariana, que provavelmente aqui pela descrição incluía ovos e laticínios. Aí tem uma pesco-vegetariana, que eu somei assim com esse termo, mas enfim, usa-se para pesquisas, né? São pessoas que são praticamente vegetarianas, mas comem peixe. Eu acho muito estranho esse termo, porque e se a pessoa é praticamente vegetariana, mas come frango? Então vai ter que ter um frango vegetariano? Enfim, mas eles usaram aqui nessa pesquisa dieta mediterrânea, cetogênica, paleolítica, low fat, que é baixa em gordura, low carb, que é baixa em carboidrato e high protein, que é alta em proteína. E a alimentação que teve melhor resultado nesse estudo foi a plant-based mesmo, a 100% vegetal. E as que tiveram pior resultado foram a high protein, que é alta em proteína, que praticamente não inclui fibras, e a low carb também, que é baixa em carboidratos. Junto com a plant-based, que é a alimentação adotada pelos veganos, a alimentação que incluía peixes também foi bem sucedida no estudo. Ficou em segundo lugar. Mais uma vez eu reforço aqui que isso não é garantia de que veganos não vão morrer de covid ou não vão ser internados por covid. Mas o estudo mostra que realmente a gente tem um ponto a favor aí se a alimentação for saudável, for integral. Não adianta, como eu disse, o vegano de Coca-Cola ou vegano de fast food o dia inteiro. Se você gostou do vídeo, por favor, curta e inscreva-se no canal. Em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.